Música Bora galera, pra mais uma pescaria Peixe exótico É, é bonito cara Vai falar nela né Vamos lá Vamos lá Garoto Cadê? Ih é É tudo do contra, já falei Não choba? Sei lá, briga estranha Comprida É Olha, olha, olha Tá bola não? Caramba Olha, olha o grande Olha que grande Sepa hein É, olha o que eu vou fazer É, olha o que eu vou fazer É, pindo aqui em camarão Ou funcionou aqui Saiu? Tchau